Nos Estados Unidos, o Partido Republicano formalizou a candidatura do Presidente Donald Trump para um segundo mandato na Casa Branca. Temos que ganhar. Estas são as eleições mais importantes da história do nosso país. O nosso país pode seguir numa direção horrível ou numa direção ainda melhor. E antes da praga que veio da China, era para aí que nos dirigíamos, numa direção nunca antes vista. A economia de mais sucesso na história do nosso país, os melhores números de desemprego de sempre. Apesar do Presidente ter minimizado os efeitos da pandemia, compareceram apenas 336 delegados no Centro de Convenções de Charlotte, ao contrário dos milhares que marcaram presença no passado em ocasiões idênticas.